A CIDADE NO BRASIL Talentoso na arte de combater e na poesia Escreve Aikos, senhor Não há tempo durante a guerra A guerra é a razão para arranjar tempo Os Aikos permitem-lhe concentrar-se E eliminar o caos Encontrar a paz Precisamente O meu local de escrita favorito é no topo de Penhasco É um de muitos locais semelhantes Se observar Encontrará inspiração por toda a ilha Espero encontrar sítios sossegados como este Entocados pela guerra Procure os pássaros Eles mostram-lhe o caminho A CIDADE NO BRASIL 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 O duro sol não chega Em força crescem O velho estava certo Sinto o meu espírito em paz Forte Devia compor mais poemas Sinto o meu espírito Sinto o meu espírito Sinto o meu espírito Sinto o meu espírito Dourado templo Ao crescer Tudo abriga Nunca vergando Sinto o meu espírito Sinto o meu espírito Sinto o meu espírito Força tremenda Devorando o que vê Não nos demove Sinto o meu espírito 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 O fim. 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 Mil horizontes Entre as brumas será Com vida pouca Com vida Com vida Com vida Com vida Ouve sussurros Linhas veladas Sentem Com mortal Kappa Minhas veladas Amém. 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 De alma... Pura... Com mero seixo move. Do fundo surge. Amém. 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 Nosso guardião Limpa o espírito Logo avança Limpa o espírito 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 Luzes da noite Tema o interior Nunca cederá Limpa o espírito 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 Tronco torcido Espada afrouxado Tudo se mostra Tudo se mostra Limpa o espírito 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 Com ímpeto vai Câncer, tâncer, tâncer, tâncer Ah, ah, ah. A CIDADE NO BRASIL 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 Destrói o que foi Respira a aflição Cinzas perdidas Cinzas perdidas Cinzas perdidas Cinzas perdidas Cinzas perdidas Vai, incessante. O coração palpita. Sempre viva fé.